Vamos mostrar mais um caso que está gerando aflição no município de Poço Verde. Isso mesmo, no município de Poço Verde. Mais um caso de desaparecimento é o Antônio Anselmo e José Rony. Estão desaparecidos desde o dia 7 de agosto. De acordo com informações de familiares, eles foram retirados da residência de Anselmo por volta das 11h30 da manhã. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Mas quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro dos dois, por favor, ligar para o disco de denúncia, o 181. E o delegado de Poço Verde, Fábio Pimentel, falou com a nossa equipe sobre esse desaparecimento. Coloca na tela. A delegacia de Poço Verde continua nas investigações e nesse procedimento já ouvimos diversas testemunhas, pessoas próximas às vítimas e realizamos alguns levantamentos também. Esperamos dar uma resposta satisfatória à sociedade em breve. Muito obrigado, delegado.